Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o Top TV, olha só, já comecei aqui diferente Tô aqui na Romão Máquinas Móveis pra mostrar um pouquinho pra vocês do que tem aqui nessa loja incrível, né? Que na verdade é um grupo, mas você só vai descobrir aí se você ficar aqui nesse vídeo, então vem comigo E agora eu estou aqui com o Paulo, proprietário aqui da Romão Máquinas Móveis Então, se apresenta pro pessoal e já começa contando um pouquinho sobre aqui a loja, sobre o grupo, né? Que você comentou que o Romão na verdade é um grupo Isso, exatamente, né? Nós estamos em Catanduva há 52 anos e o Romão Máquinas é uma tradição em móveis para escritório E o grupo funciona da seguinte forma, nós temos o Romão Máquinas que atende a parte com móveis novos, né? E nós temos também o Usadão, que compra o móvel do escritório que está sendo trocado E depois também o revende como móvel remanufaturado em loja Nós temos toda a parte de reformas em móveis de aço, móveis de madeira Na verdade é 100% de atendimento completo no segmento de móvel para escritório Com mesas, cadeiras, armários, arquivos, estante, armazenamento Toda a parte corporativa, né? Do mercado É isso aí, olha que bacana, eu já dei uma olhadinha aqui na loja e tem realmente muita coisa Vocês trabalham com bastante coisa pronta entrega, né? Mesmo assim, dos móveis novos E além disso, vocês fazem também a parte de móveis planejados De ir lá, medir a sala, ver o tamanho Exatamente, nós trabalhamos com a parte de projetos, né? Nós fazemos projetos, inclusive de uma forma gratuita para os clientes E nós também executamos o projeto Com móveis sob medida e móveis também que nós temos em nosso estoque Então, de fato, o atendimento é bem rápido e eficiente da nossa parte Olha só que bacana, pessoal Vou deixar o endereço aqui para vocês Que aqui na Rua Pernambuco, vou deixar o Instagram também Bom, na verdade, já faz três meses que nós estamos no espaço novo aqui Na Rua Pernambuco, 950 A e na Rua Pernambuco, 950 Então, nós ficamos aqui à disposição de todo o mercado catanovense e região Para poder sempre dar a melhor contribuição em matéria de móveis para escrever E agora nós estamos aqui tomando um café Então, me fala, você tem um último recado aí para dar para o pessoal? Convidá-los para vir para cá? Claro, com certeza Fica aberto o nosso convite A todos que venham nos visitar sempre A nossa loja está aberta À espera de todas as distribuições de móveis para escritório Mercado corporativo E mando um abraço especial para o Marcelo Da Revista Top Parabéns pelo trabalho Pela TV Top E esperamos todos vocês aqui na loja Vai ser um grande prazer receber O cafezinho vai estar sempre quente É isso aí, pessoal E não se esqueçam de seguir a Revista Top no Instagram De ativar o nosso sininho aqui do YouTube Para ficar por dentro de tudo o que acontece em Catanduva e região Top A revista número 1 das pessoas de sucesso A revista número 1 das pessoas de sucesso A revista número 1 das pessoas de sucesso